Vejo o prefeito nas suas redes sociais desmentindo a população, os médicos e os funcionários públicos. Ele fala que a saúde está uma maravilha, que é mentira, a palavra dele. Medicamentos, não falta. É mentiroso. Já falei isso. Insumo, materiais, operações, está ok. Iluminação, então, está ok. Não tem lâmpadas nenhuma apagada. Nenhuma. Capina, está ok. Ok. Médicos, mentirosos, segundo o prefeito, tá? Segundo o prefeito. A enfermar também está mentindo. Funcionário público, nem se fala. Todos são mentirosos, segundo o prefeito. Estrutura, não falta perseguição. É mentira dos funcionários, segundo o prefeito. Nepotismo. Não existe nomeações com salário alto. É mentira. Isso tudo o prefeito que fala. Aí eu fico pensando. Essa semana eu vi nas redes sociais o prefeito e quatro secretários indo, limpando o bueiro. Limpando o bueiro, ô, Maicon, Priscila. Na minha época, que eu trabalhava no serviço público, ia eu e mais um funcionário e resolvia tudo. Olhava tudo. Agora, isso aqui é encenação ou não é? Se vocês falarem que não é aqui, lamentável. Então, para ver bueiro. Agora, eu não sei se eles estão rezando o bueiro, ou estão benzenando o bueiro, ou estão vendo algo estranho dentro do bueiro. Quatro secretários e um prefeito. Somando todo mundo aqui, eu acho que dá quase 50 mil para ver um bueiro. Para ver um bueiro. Aí eu não sei se eles estão benzenando, ou estão rezando. Não sei. É bem complicado. É lamentável isso acontecer. É bem lamentável. Aí, eles colocam isso nas redes sociais. Que isso, gente? Vai lá para dentro do Hospital Raul Sertão, que está morrendo gente. Ué? Que coisa terrível. Boa noite a todos. Próximo vereador a fazer uso da tribuna, vereadora Mayara.